Acabei de fechar meu seguro, vou pagar com débito em conta, tô relaxada. Mas pera aí, eu preciso autorizar o débito na conta corrente. Muita gente não sabe, mas quando você faz uma compra que será paga por débito em conta, é fundamental liberar essa ação no banco, senão o pagamento não acontece. E como eu faço isso? É muito simples. Os bancos disponibilizam uma série de canais de atendimento, como aplicativo, internet bank, envio de SMS ou na agência bancária. É só você acessar a sua conta e procurar a opção de autorização de débito. No nosso caso, você deve autorizar o débito em nome da Alfa Seguradora. Existem pequenas variações de banco para banco. Alguns liberam as parcelas de uma única vez, outros listam as parcelas e você vai precisar liberar uma a uma. Mas é tudo muito rápido e vale a pena, porque aí sim você fica relaxado, já que seu seguro vai estar em dia e a sua tranquilidade garantida. Ficou com alguma dúvida? Converse com seu corretor de seguros ou fale conosco.